Muito obrigado pelas vossas palmas, muito obrigado por estarem aqui. Eu venho, estou a representar a escola que atualmente estou a coordenar, a Escola de Música dos Antigos Orfeunistas. Foi através desse meio que acabei por vir cá a tocar. E o próximo tema será o último tema, depois ainda temos mais música pela noite dentro, seguidamente os quarto crescente e depois António Ataíde e os Impuros. Portanto, o serão é de grande qualidade. E nunca é demais agradecer à Câmara Municipal de Coimbra por todo o apoio que dá à escola e pelo convite e pela honra de estar aqui. O último tema que vou interpretar, também de bárrios, chama-se a Catedral. Muito obrigado. 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 Obrigado.